Pessoal, beleza? Hoje, 23 de 12 de 2019, agora são exatamente 9 horas e 12 minutos. Estou indo aqui em sentido Barão de Cocais, quero mostrar para vocês. Eles liberaram a pista aqui embaixo, a pista da direita, que estava fechada. Agora eles fecharam a pista da esquerda e liberaram a pista direita. Antes passava por aqui e virava na esquerda aqui, não estava essa marcação preta no chão aqui, virava na esquerda aqui. Agora está indo reto, está na mão certa. Liberou essa pista aqui de mão dupla, pista simples mão dupla. Agora provavelmente eles vão fazer aquilo que eu falo que é raspagem. Rasparam aqui, você vê que está mais branquinho. Está tudo certinho, então o que agora está pronto. E agora a pista da esquerda lá, do outro lado lá, eles vão, estava conferida lá, está tudo certinho. E precisar de raspar, eu falo raspar, eu esqueci o nome, o rapaz não falou o nome, eu esqueci. Eu esqueço que é a idade, a idade de vício, a idade, meu amigo, você não consegue lembrar nada. Se eu não anotar, eu não lembro mesmo. Então, aqui está pronto, raspor, está certinho. Agora vamos conferir a pista do outro lado. Precisar de raspar ela, vamos raspar, passa aquele negócio raspando lá. E vai liberar pista dupla, porque logo aqui embaixo, acho que eles fizeram a raspagem nos dois lados. Então, eles liberaram aqui no trevo de barão de cocais. Ah, eu gosto daqueles carros passarem, vou cargar atrás de mim aqui, eu estou devagar, eu não quero andar rápido. Deixa eu passar. Liberar aqui embaixo, pista de mão dupla. Pista dupla, mão dupla não, pista dupla lá. Você não está vendo a esquerda aqui, ali é duplo. E aqui também, mão dupla. Está vendo aqui no meio aqui, tinha uma faixa amarela, agora está essa branquinha, pontilhada. Ou seja, pode andar na pista esquerda, não precisa andar na fila aqui não. Só para andar tranquilo aqui agora, que a pista agora é dupla. O trevo de barão de cocais, pista dupla. Pista dupla, trevo de barão de cocais. Dos dois lados, olha lá. É só um pedacinho só. É só um pedaço. Então, está dando para ver aqui no chão, está pontilhada. Significa que é pista dupla. É só um pedacinho, deve dar mais ou menos uns mil metros, dois mil metros mais ou menos. E depois que eles raspar aquela de cima lá, aí vai liberar ela também. Pista dupla. E aqui já funila, já pega. Aí, vem funilando aqui, mas está bom. Ela liberou alguma coisinha, já está bom. O negócio é liberando. Aqui, termina aqui. Agora aqui, já é uma pista de mão dupla. A faixa amarela no chão aí, ó. Foi vindo para passar. Então, agora aqui, é uma pista de mão dupla. Do outro lado aqui, eles estão fazendo os trabalhos aqui também. Aí, daqui uns dias, vai estar liberado o segundo ministro. Ele deu uma tweetada. Acho que é esse mesmo que fala, né? Tweetada, né? Deu uma tweetada lá. Só que é engraçado, ele colocou no Twitter de lá, uma foto, uma foto, um vídeo, sei lá, como é que é o negócio lá. Ele colocou lá, mas é lá de Antônio Tias. Aqui no lote 7 mesmo, ele não colocou não. Então, segundo ele, em janeiro, vai liberar, em janeiro, vai liberar 30 km, 30 km de pista dupla. Estão trabalhando do lado aqui hoje, ó. É tendo o pau aqui, ó. Trabalhando aqui, ó. Na direita aqui, ó. Então, segundo ele, vai liberar 30 km de pista dupla até janeiro. Em dezembro, agora, vai liberar, acho que é 40, 40, 44, não sei quem falou lá. Eu vi lá, só que esqueci. Acho que é 40, 44, não sei, acho que... É... Pista, 44 km de pista com pavimentação concreta. Acho que é pista simples, né? Com essa aqui, ó. Pista de mão dupla. Porque ele falou que é 30 km de pista dupla. Então, quer dizer, pista dupla, igual aquela do... Nós passamos ali atrás, agora, no trevo de Barona de Cocais. Ali é pista dupla. Essa aqui é pista de mão dupla. Então, segundo ele... Então, por isso que esse pessoal trabalhando acelerado ali, ó. Estou vendo ali, naquele local ali, aquele pedaço ali, ó. Tem um pedacinho ali à toa. Ali você termina rápido, tem um pedacinho à toa. Aqui também tem outro pedacinho à toa, aqui na direita também, ó. Essa pista de concreto termina aqui, ó. Não está esse negócio cercando aí, ó. Daqui para lá já está fazendo uma terraplanagem aqui e tal. Mas está parado aqui, ó. Aqui não fizeram nada, não. Tudo paradinho aqui, ó. Na direita aqui, ó. Então, segundo ele, em janeiro ele vai liberar 30 km de pista dupla. E o lote 7 termina aqui, ó. Aqui é onde zera. Zera aqui, ó. Na direita aqui, ó. Aqui termina. Aqui agora já é uma pista, agora. É... Pista... Em asfalto. Essa que estou nela aqui, agora, aqui, ó. Pista muito ruim, viu? Vou parar logo na frente aqui, ó. Então é isso aí, pessoal. Quero mostrar para vocês isso. Beleza, pessoal? Então, um abraço a todos. E até o próximo vídeo, meus amigos, minhas amigas do YouTube. Um abraço, pessoal. Fica com Deus todo mundo. Parar aqui, ó. Aqui é o lugarzinho que eu venho. Chego aqui, ó. Vou dar uma viradinha aqui, ó. E eu estou pronto para voltar de novo, ó. É o local que eu venho e retornar. Beleza, pessoal? Então, inscreva em nosso canal. Deixa seu like. Comente, compartilha. Compartilha meus vídeos, pessoal. Me ajuda aí, pessoal. Se vocês não estão compartilhando meus vídeos, pessoal. Dá uma moral aí, pessoal. Compartilha meus vídeos para que mais pessoas possam acompanhar essa obra de duplicação da BR-381. Beleza? Então, um abraço a todos. E ficam todos com Deus. E ficam todos com Deus.